ALELUJA! 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 Hum... Já ganhei com todos esses? Eu não ganhei de remendo ainda? Mas como? Remendo é muito bom! Puta, meu repack, mano. Remendo. Tem um poder heróico muito bom se pirata fosse bom, velho. Foda que remendo é um lixo. Ai que é foda. O horário das lives normalmente é das 5 às 9. Normalmente. Normalmente estou começando um pouco mais cedo e terminando um pouco mais tarde. Hum... Jalatúsco, elementais, piratas, dragões e demônios. Ok, é isso então. A gente começa no midgame de pirata, porque é o que eu tenho. A gente faz o swap pra nome e ganhamos, velho. Opa! Foi solicitado pra mim. Foi solicitado de dar um timeout em alguém. Pediu especificamente que... Se o Thiago apostasse na derrota... Eu deveria banir ele. É isso, Thiago. Foi pego. Foi pego. Banido. Banido. E vou ganhar ainda. Bora. Let's go. Bora ganhar ainda. Isso é porra, gente. Liga o backtracker? Tá ligado? Oh! Eu desativei a extensão pra vocês, velho. Esqueci disso. Nossa, espero que seja fácil de ativar, hein? Não vou ficar triste. Ok. Eu acho que foi mais fácil do que eu imaginava. Uau! Foi roubado. Que porra é essa? Meu Deus do céu! Ganhamos demais, velho. O que é isso? Mas o que é isso? Deixa eu pensar com calma. Vou... Calma aqui. Eu pensei em vender e comprar os dois piratas também. Mas acho que ia ser mais só, né? Tá nice. Meu Deus. Cural! Uh! Acho que tudo bem, né? Porque eu posso ter duas... Normalmente eu esperaria pra upar, mas... Aqui eu não espero. Nossa, mas esperar é tão bom. Posso trincar e achar... Caçador de ouro, velho. Eu resolvi esperar. Mas tipo, eu acho que a play certa... É... Apertar o botão, upar... Que isso? Essa é a play certa. Eu quero fazer a trinca aqui. As peças de rank 3 são razoáveis de achar. Somente o caminhoneiro e o secador. Mas acho que eu quero a trinca aqui. Ainda mais que eu não quero exatamente ir pra pirata. Acho que é isso. Vamos ver. Se é falado, não é cagado. Ui, olha lá, velho. Outra opção pra trinca. Aí, galera. Tô com God Gamer. Respeita. Respeita. Eu queria, mas beleza. Eu tô destruindo. Nossa senhora. Tenho um dó de quem for me enfrentar, velho. Good luck, velho. Meu Deus do céu. Atropelo incoming. Nossa, está muito forte, velho, pro quinto turno. Está absurdo, velho. Nossa senhora. Por aí, pelo esse remendo. Socorro. Nossa senhora. Meu Deus. Bate na direita. Meu, bate na direita. Nossa. Meu Deus. Você está... Meu Deus. Eu chamo ambulância, velho. Raulo, valeu pelo show. Seja bem-vindo. Eu sou o dônico. Valeu pelo show. Buxi, Maria, velho. Craboa. Bom trabalho. Não está legal, não, Rosela. Não está legal, não. Ele não está legal, não, Rosela. Olha, esse é bem bom, velho. Mas eu não tenho ouro, então... É isso. Não sei. Eu quero par de novo no próximo. Ele mandou pandinha. Não foi justo o que aconteceu aqui, não. Bom, tenho que aproveitar esse mid game para fazer o swap. É isso, velho. That's it. Então, acho que... Eu upo de novo. Faço trinca. Caligus. GG Isis. Fregas mamilos. Pode pirata. Galera, vocês não entendem que pirata não tem para onde ir, velho? Como é que eu faço essa porra crescer, velho? A única coisa que eu faço essa porra crescer é o almirante. O almirante é patético. Comparando com os demais, que ele pode crescer. Pirata não tem late game, velho. Late game de pirata ou é o almirante zicado lá do combo absurdo. Ou o Gold Roger lá. Caralho. Mano, eu não vou perder? Esse gente foi bom para mim. Caralho, mas está perigoso, hein? Quatro meses e nunca consegui resgatar um prêmio da roleta dos subs. Mas estamos juntos, o test dê e seu gostoso. Aí, roda duas vezes. Vamos ver. Como não conseguiu resgatar? Você conseguiu agora aí? Está tudo certo. Tudo certo. BANIDAÇO! Mandar uma vaquinha aí, up. Para acerramento. Ganhou o maior prêmio de todos. Parão. Fala isso que não sabe jogar de piratas? Não, não sei. Mais um motivo para eu trocar, então, né? Eu mostrei isso aqui no meu vídeo, né? Deixa eu ver se ainda é isso aí. Deixa eu ver se isso aqui confere ainda. Isso aqui eu rachei o bico quando eu vi. Eu mostrei no meu vídeo. Bom, remendo, né? Poder de pirata. Uma pessoa inteligente e sábia como o rapaz aí no chat. Jogaria de pirata, velho. Certo? Porque é óbvio que você tem que ir para pirata. Certo? Certo? Melhor composição. Menagerie. Beleza. Legal. Legal. Bacana. Muito bom esses piratas mesmo. Ok. Isso pode dar uma ajuda, mas... Não é o que eu estou buscando. Acho que eu pego esse elemental mesmo, porque ele é um bom elemental. Tenho tesão por ele. Ok. Isso é muito ouro, então eu pego. Vem, banidaço. Vem, vem. Nossa, quase uma trinca já. Nossa, eu vou apanhar de novo, velho. Uh-oh. Bastante coisa, velho. Não sei se eu quero vender três peças para isso. Não, acho que isso é um erro. Bora apanhar de novo. Valeu, boa noite, pato pelo Shunny. Eu devo resetar, velho? Eu devo resetar, hein, velho. Estou com medo. Ah, não vou não. Foda-se. Pode-se exporrar o lá atrás, risadinha. Nossa, perdemos muito. Meu Deus do céu, sou ruim. Essa é a melhor composição mid-game do jogo. Ela é muito forte. Isso, 20 danos. Ei, perdemos, Rosângela. Socorro! Eu não achei nada. Opa, era morto. Morto enfrentou. Agora é isso. Pior que se eu pago, eu morro, eu sinto, velho. Não sei, velho. Vou tentar fazer essa composição, velho. Eu não sei. Foda que eu preciso de uma trinca e um almirante ainda. Tá meio longe. Bran! Bran era uma forma de fazer mesa. Mas eu acho que... Eu já tô tão na merda que eu tenho que arriscar, né? Nossa, encontrei nada. Será que isso eu sinto pra sobreviver, velho? Não suponho que eu posso trocar isso por isso. Se tivesse pegado de novo, eu terei ganhado, galera. O que é isso? Nossa, foi uma misplay. Valeu, Grêmio Marcos, pelo Samy! Opa, burro, galera. O que o Panda agora vai me salvar, velho? Eu só tô... Eu upei agressivamente, apanhei dois turnos seguidos e agora não tenho mais ida pra trabalhar. Se eu acham Caligus, eu morro. Eu não tenho como sair disso. A coisa mais próxima de composição que eu tenho é Radigar com o 2-1, velho. É isso. Boa sorte pra nós. A gente só precisa achar um barão e uma trinca que dá um almirante. É isso. É isso aí. Você pediu demais? Vou enfrentar outro murdo seguido que é um bug do jogo. O primeiro passo tá aí, mas eu acho que tem que fazer a trinca disso, não disso. Merda. Isso teria sido bom um tempo atrás. Ah, meu Deus. Isso aqui não dá certo, mas... É uma coisa de isso. Ha, ha, ha. Eu adoro pegar onda. Morremos. Ok, morremos, galera. Não deixe a peteca cair, colega. Por cima ou por sorte? Ganhável? Acho que é ganhável. Eu acho. Não sei se vai ser muito bufado. Esse tamanho dessa paulada, velho. Ah, merda. Se você mate isso aqui, hein. Uh, isso foi um belo hit. Nossa, esse hit ia ganhar, viu. Ganhamos? Ganhamos. Ganhamos demais. Meu Deus, ganhamos. 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 Meu Deus, ganhamos. Ganhamos. Tá com o Bags enchemo? Será? Nem fudendo. Nem fudendo. Nem fudendo. Ganhamos. Ganhamos. Continua dando gás aí. Acho que vai fazer um estrago. Contrate um desses recrutas aí. Ganhamos. 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 o saco que eu faço aqui agora eu não sei jogar essa porra os anjos Socorro não é o mais forte, mas vai dar duro eu não... eu não sei... eu não sei fiz isso, espero que dê certo, bora! oh meu deus vai morrer! pera! what!!!! ué, ué, ué! o pessoal não faz isso, meu deus perdeu WTF velho! como é que o pessoal faz isso, velho! tá cobertos em shambles? Qual é? Ai, não usa o Ghoul? Eles usam o Ghoul, velho Eu vejo usar o Ghoul, velho É com o Haggard dourado, é isso? Entendi, velho Fui baitado Fui baitado